Um dia à frente do juiz, uma senhora diz que havia decidido separar de seu marido Mas que situação perdeu sua admiração, veio em desespero e sem pensar primeiro disse Eu quero o divórcio, ele está sempre atrasado, só anda bagunçado Emagrecer não quis, futuca o nariz, cantando é impossível, não troca nenhum possível Critica o meu penteado, não gosta do meu ensopado juiz Preciso de a frente e a feição Comunicação, carinho e deforção Algo que tem o calor, tudo a suprir meu amor Preciso de a frente e a feição Comunicação, carinho e deforção Coisa que a gente faz pra um casamento vale a paz E o sábio juiz disse Cara senhora, eis aqui o conselho Antes de decidir, pense no que há por vir Dos filhos ele é amado, são muito bem cuidados Toda manhã madruga, não conta suas rugas Não bebe nem é violento, ele aguenta quieto Querem mesmo se separar Pense por trinta dias, conte as horas de alegria Se o amor houver acabado e ter casado foi errado De tudo se arrepender, sem perdoar ou esquecer Se achar que é um mau negócio, lhe dou o seu divórcio Mas antes, tente ter apreço e afeição Comunicação, carinho e devoção Algo que tem o calor, do seu primeiro amor Apreste afeição Comunicação, carinho e devoção Coisas que a gente faz pra um casamento valer mais Quero dizer que a senhora nunca mais a vi Mas escreveu-me uma carta que hoje recebi Agradeço de coração por ter me dado a solução Mudou minha vida, eu sei, desde que tentei Apreço e afeição Comunicação, carinho e devoção Agora temos o calor, do nosso primeiro amor Apreço e afeição Comunicação, carinho e devoção Hoje tudo a gente faz pra nossa união Hoje tudo a gente faz pra nossa união valer mais Apreço e afeição Comunicação, comunicação, carinho e devoção Agora temos o calor, do nosso primeiro amor E haverá um mundo melhor É uma garotinha Mamãe, tenho medo do que estou a ver Quando eu saio ou vejo TV Tanta gente má, lutando e mentindo Por quê? Quando eu crescer e você partir E eu sozinha Tiver de seguir Como fazer Se eu não sou forte assim Mamãe, lá fora é bem ruim E eu vou temer o que há de vir Não dá para você ficar E a gente E a gente má Afujentar Não dá para o bem Então vencer Como em histórias que a gente lê Não dá para ter um mundo melhor Para uma garotinha Nossas cidades fazem barulho demais Porque as guerras matam tantos rapazes Quando o Marcos crescer Vai ter que lutar e morrer O pai da Cristina O pai da Cristina deixou o lar E a família dela Quem vai cuidar Será que o papai Vai para sempre ficar Meu bem lá fora é bem ruim E às vezes temo o que há de vir Mas Jesus tem um plano pra nós O mundo está em suas mãos Ainda que o mal esteja a reinar Seu amor em breve vencerá E haverá um mundo melhor Para uma garotinha Meu bem lá fora é bem ruim E às vezes temo o que há de vir Mas Jesus tem um plano pra nós O mundo está em suas mãos Ainda que o mal esteja a reinar Seu amor em breve vencerá E haverá um mundo melhor Para uma garotinha 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 O sol está descendo E você o vê As montanhas As montanhas São tão lindas E você sabe Que precisa de algo E sabe Que é por isso Que está olhando E você pensa em voar Que quer liberdade Que quer liberdade Ouça meu irmão Essa voz de amor Ele está Junto de você E seu coração Sua voz soando Chama toda hora Como um Pássaro que canta de manhã E essa luz trazendo E você segue Caminhando Dia após dia Pensando Suas ideias Não tem Fim E seus pensamentos São mais de mil Mas ele está Na porta Você abre Ele entra Ouça meu irmão Essa voz de amor Ele está Junto de você Junto de você E seu coração Sua voz soando Chama toda hora Chama sem parar Como um Pássaro que canta de manhã E essa luz está Certo E essa luz E essa luz Ele está Junto de você E essa luz E essa luz A 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 luz Tchau. 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 Eu nasci livre, me libertei, nasci outra vez. Você tem problemas na sua vida, não diga nada, pois eu sei que tem. Mas tenho a resposta pra te libertar e uma nova vida começar. Ria se quiser, pode gagalhar e dizer, não é a minha. Mas se você confiar nas coisas deste mundo, um dia tudo perderá. Nasci livre, me libertei, nasci outra vez. Nasci livre, me libertei, nasci outra vez. Nasci livre, me libertei, nasci outra vez. Vivi minha vida numa jaula, sem ninguém pra me ajudar. Vivi em todo canto, correndo apressado, sem nunca poder descansar. Eu era como todo mundo, nunca parava para orar. Quando cheguei ao fim da linha, vi o dia do juízo chegar. Eu era como todo mundo, nunca parava para orar. Nasci outra vez Nasci outra vez Onde você está? Tenho medo Aqui! Estou aqui, querida! Oh, papai! Onde estamos? Por que está tão escuro? Venha! Venha mais perto! Pegue a minha mão! Que rito! Oh, lá está a mamãe! Estamos mortos? Eu acho que sim! Papai! Mamãe! Estamos movendo! O que está acontecendo, mamãe? O que são aquelas luzes? Acho que são estrelas! Passamos por elas tão rápido! Olhe! Olhe à frente! O que é aquilo? De luz enorme! Estamos entrando nela! Oh, mamãe! Há uma luz tão calorosa! Tão amorosa! Mamãe! Papai! Deve ser o céu! 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 Que lugar lindo pra morar! Deve ser o céu! 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 Livres pra viver e amar! Sentimos aqui uma paz e amor sem igual! Nunca foi tão feliz antes! Livres de dor e aflições deste lar celestial! Todos são tão livres! Pessoas vestidas de luz nos céus a voar! Olha, eu também faço! Tente, mamãe! Crianças cantando e dançando a me deslumbrar! Estamos no céu! 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 Não há lugar como este aqui! Estamos no céu! 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 Onde a alegria não tem fim! Pontes de luz espalham suas cores no ar! Poxa, não são lindas? Há um rio que dá água da vida e pode cantar! É tão lindo! Está brilhando! Vejo mansões de ouro e cristal em todo lugar! Há uma mansão pra nós também! Riso, canções e música enchem o ar! Estamos no céu! 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 Não há lugar como este aqui! Estamos no céu! 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 Não há lugar como este aqui! Estamos no céu! 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 Sim, realmente existe! Um mundo mais maravilhoso do que os seus mais belos sonhos! Você possuirá um corpo sobrenatural, com poderes incríveis que farão ficção científica parecer uma brincadeira de criança! Você vai viver num lugar onde o amor nunca falhará! Você poderá explorar novos mundos e vibrar com toda espécie de novas descobertas! Você nunca estará cansado, com medo, preocupado ou com dores! E você terá tanto para ver e fazer e aprender que nunca ficará entediado! Após alguns poucos anos nesta vida difícil aqui na Terra, dominada por homens maus, nós poderemos desfrutar deste mundo maravilhoso para sempre, um mundo que espera por todos os que se tornam filhos de Deus, aceitando o seu presente de amor, Jesus Cristo! Se você pode entender o amor de um pai ou uma mãe, que deseja dar livremente o melhor de tudo para os seus filhos, você entenderá por que Deus, o nosso amoroso Pai, nos deu Jesus, o seu Filho, como o nosso Salvador, e está preparando um lugar tão maravilhoso para nós, os seus filhos! Você não pode trabalhar para obtê-lo e não pode fazer nada para pagar por isso! Você apenas tem que aceitar a vida eterna como um presente gratuito de um pai amoroso que te criou, que te ama e que quer vê-lo feliz! Tudo o que você tem de fazer é dizer, querido Deus, eu quero ser um dos seus filhos e experimentar uma nova vida agora mesmo, assim como uma maravilhosa nova vida que virá! Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu errei, eu falhei, eu admito que eu sou um pecador! Por favor, me perdoe! E eu peço que o seu Filho, Jesus Cristo, entre em meu coração agora mesmo e me torne limpo e caridoso em uma nova pessoa que pode amar a você e a outros! Obrigado por essa nova vida de amor através de Jesus! Amém! Agora você tem tanto para o qual viver! Quando Jesus entra no seu coração, Ele está com você para sempre e Ele nunca irá abandoná-lo! Fale com Ele e deixe que Ele fale com você através da sua palavra! Fale a outros sobre o seu amor e deixe Ele começar a mudá-lo de maneiras maravilhosas como você nunca imaginou que fosse possível! Se você quiser escrever-nos, o endereço está no livreto das letras ou no verso da capa da fita! Nós te amamos e esperamos ouvir de você! Música Música A CIDADE NO BRASIL